Vamos lá, gente, porque hoje é sexta-feira. Vocês já sabem, né? Sexta-feira é dia de música aqui no nosso SC Noir. Música, falando em música. Estou ouvindo alguma coisa, João? Vocês conhecem a música? Aumenta, João. Aumenta, som na caixa. Gente, vocês conhecem a música? Olha que coisa linda! Ele já está aqui, Ziba! Olha que coisa linda! Para dividir com a gente nessa sexta-feira as informações que ele tem. Gente, que coisa boa! Ria Minal, ouça-me agora! Você que vai falar, querido. Que coisa boa! Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Tudo bom? Bom dia para todo mundo aí. Bom dia, Márcia. Bom dia! Gente, ele está em São Paulo. E ele vai contar para a gente sobre o novo clipe dele. Tem essa música linda, Ria Minal, que a gente vai conversar sobre ela também. Mas eu queria começar falando sobre o Passeio. Um clipe que ele lançou agora, dia 8 de julho. E tem muito a ver com a história dos avós dele. E na segunda-feira é dia... Ziba, acho que eu te falei isso ontem no nosso bate-papo, né? Segunda-feira é dia dos avós. Então, a gente começa a nossa conversa falando sobre a inspiração para o seu último clipe. Conta como é que foi. Bom, a Passeio é uma música que... Ela veio de uma reflexão que eu tive depois do último papo, assim, com o meu avô. Meu avô faleceu aí no começo desse ano, no comecinho desse ano. E muito louco que duas semanas antes dele partir, um dia depois do Natal, assim, a gente teve um papo com a família. E ele estava refletindo, assim, ele falou... Putz, gente, já estou aqui no fim da vida, sou a mesma pessoa, mas 90 anos se passaram. E, né, o que eu vim fazer aqui? Que louco como o tempo passa e, né... Enfim, e um dia vai ser a gente, né? A vida passa num piscar de olhos. Então, a música Passeio fala exatamente sobre a vida. É, né, um reflexo aí de como... A gente tem que aproveitar a vida intensamente. É uma música super solar, ela fala, né, uma música feliz, na verdade, porque fala sobre isso. A gente, né, o mais bonito é que chega o fim. Então, vamos aproveitar ao máximo, viver aí da forma mais leve que possível. Às vezes a gente acaba pegando, né, pesado com a gente mesmo, assim, em certas situações. Às vezes a gente tem que levar de forma mais leve, porque passa rápido, né? Então, vamos aproveitar. A gente só está aqui a Passeio. A gente só está aqui a Passeio. Vamos ouvir um pouquinho do Passeio? Som na caixa aí, João. Música 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 Você é otimista, né? Eu achei muito bacana quando você falou dele, você falou com muito carinho e falou dessa questão dele ser um cara sempre muito para frente, muito vamos lá, vai acontecer, acredita, trabalha pelo seu sonho que ele vai acontecer. Você traz isso dele? Ah, com certeza. Ah, com certeza. Meu pai, ele tem um livro, né, de física quântica, então, para mim, sempre foi uma religião, assim, também, né, de mentalizar as coisas, ser otimista. Ele que, na verdade, ele e minha mãe, né, eles que me convenceram a ir para a música, porque eu gostava muito, mas eu tinha receios, assim, tipo, uma provisão não tão comum na época, assim, né? E, então, foi muito bacana isso, assim, ele tem um livro que se chama Desejo Logo Realizo, e, então, ele que me forçou, ele falou, pô, vai fazer um estágio, aí eu testei, fiz um estágio numa produtora de áudio com os meus 18 anos, eu nasci em San Diego, vim pequeno para o Brasil, e, mas, enfim, aí com os meus 18, 19, ele me incentivou, ele, né, me mandou para os Estados Unidos, eu fiz uma faculdade lá, e aí foi onde começou tudo, né, minha primeira banda profissional, ganhei um Grammy com a minha primeira banda de pop rock, e, enfim, aí a banda acabou, voltei para o Brasil, comecei meu projeto solo, conheci o Bruno Martini, e depois, né, eu fiz cinco músicas, uma delas era a Rio & Me Now, que você tocou aí mais cedo, e a Rio & Me Now, o Alok escutou a versão original, que era a versão que eu tinha mais indie rock, e, enfim, aí o Alok e o Bruno mexeram e virou a Rio & Me Now que todos conhecem hoje em dia, né, que é essa versão um pouco mais eletrônica, mas foi, foi um caminho aí muito louco, e sempre meus pais sempre me apoiaram, sou muito grato a eles. E divide com o nosso telespectador a história que você me contou no nosso bate-papo ontem, que quando você voltou para o Brasil, antes de criar Rio & Me Now, você estava meio triste lá pelos seus 20, 22 anos, hoje ele tem 28, gente, mas com 22 ele estava se achando velho, ele achou que não ia mais nada acontecer na vida dele, é muito doido isso, né, você estava triste, e aí criou essa maravilha que é a Rio & Me Now, mas fala você, você se achava velho com 22 anos? Putz, eu, foi muito louco, assim, porque essa banda que eu tive nos Estados Unidos foi uma banda que eu achei que ia ser a banda que ia fazer sucesso, que ia ser o meu, que eu ia seguir minha carreira ali, que ia conseguir, né, chegar no meu, conquistar o meu sonho. Então, quando a banda acabou, foi um baque para mim, eu fiquei muito triste, eu voltei para o Brasil, já numa cabeça de, tipo, é que eu, pô, tinha 22 anos, mas eu achava assim, nossa, já gastei tanto tempo com isso, ainda não deu em nada, já estou ficando velho, então eu pensei muito em desistir, e a Rio & Me Now é uma letra que é muito louca, assim, porque ela é uma letra de motivação, até para mim mesmo, assim, dizendo que tudo vai dar certo, né, All the Lights do Guide to the Way, todas as luzes vão guiar o caminho, eu acho que ela até tem uma coisa bem espiritual, assim, né, tipo, para quem é católico, ah, putz, é Deus, né, as luzes vão guiar, tem gente que até me perguntou se Rio & Me Now era meio gospel já, assim, e ela até tem essa característica, né, de ser uma coisa mais de energia, digital e energia. Não, olha só, ela é muito, ela é muito de energia, eu vou relembrar aqui a história do rapaz aqui de Santa Catarina, que sofreu um acidente, ficou em coma, a música é de 2016, essa história aconteceu em 2018, mas a gente fez, a gente preparou uma reportagem, uma pequena reportagenzinha para relembrar essa história. Olha só, vamos ver, rodou. Abril de 2018, Lucas de Souza teve um mal súbito enquanto pilotava a moto e bateu contra uma árvore. O impacto forte causou fratura no fêmur, antebraço, traumatismo craniano e uma grave lesão no córtex frontal. A região do cérebro responsável por processar as informações dos movimentos que executamos. Tudo isso levou o Lucas a ficar em coma. O pai dele, depois de 10 dias com um filho inconsciente, decidiu arriscar um tratamento alternativo e colocou música para o jovem escutar. Eu fui num sábado, pensei, vou botar as músicas que eu gosto de curtir, de ouvir, e ele também. Aí comecei a botar lá algumas músicas de Bob Mar, uns Creedence, algumas músicas assim e tal, e o batimento dele na máquina lá, que ele estava com respirador, tudo ficava entre 99, 100, não teve alteração. E eu vim para casa frustrado, eu vim para casa triste, cheguei em casa, minha esposa e minha filha perguntaram, e aí, pai, e aí como é que foi? Não, não teve nenhuma reação. Dias depois, a irmã do Lucas lembrou de uma música que ele gostava. A canção é Here Me Now, do DJ Alok, em parceria com Ziba e Bruno Martini. Ah, pai coloca a música do Alok, quando ele foi no show e gostou muito. Aí o pai colocou, daí deu reações, né? E o tratamento realmente deu sinais. Os batimentos do coração do jovem começaram a acelerar e pela primeira vez ele movimentou a mão. Depois disso, a música passou a ser tocada todos os dias no hospital, para estimular a melhora do Lucas. Aos poucos, ele foi recuperando todos os movimentos e, depois de um tempo, conseguiu conhecer pessoalmente os responsáveis pelo seu renascimento. Eu quero convidar aqui agora no palco, recebam com muito carinho, faz barulho para o Lucas! Com vocês, a música que ele te trouxe de volta e renasceu. Vamos celebrar então o seu renascimento. Muito bom! Ziba, ontem eles mandaram um depoimento para a gente. Vamos ouvir? Rodou, gente! Oi, Ziba! Tudo bom, querido? Grande abraço! Oda, pai do Mano! Lucas! É isso aí, querido! Estamos deixando um grande abraço para ti. Gratidão! Tua música foi um grande sucesso mundial e foi para a nossa família. O Lucas aqui quer te mandar um grande abraço. Pô, Ziba, foi muito bom ter conhecido você. Pô, muita gratidão, muita emoção por você ter cantado para nós. Vindo até aqui na folga dele, né, cara? Cara, o Ziba é um cara humilde, simpático, simples. Ziba, parabéns! Introvertido! Introvertido, né, mano? Meu! Cara, esse daí, ó, essa música vai ficar marcada o resto da nossa vida. Vai! Valeu, Ziba, um grande abraço. Tudo de bom. Se vier um show para Santa Catarina e acabar a pandemia, vem para cá que a gente vai. Nós vamos, eu vou no seu show, meu! Valeu, Ziba, um grande abraço! Valeu! Ô, Ziba, você prestou atenção na camiseta dos dois? Sim, muito legal. Puxa, essa família é incrível. Um beijo aí para eles. Para o Lucas, para o Mano. Estamos juntos. Que legal, que emoção, né, essa história aí. E como é que está a vida de shows, viu? Que eles falaram ali que se você vier para Santa Catarina, se tiver show, tem alguma previsão? Ainda estamos sem previsão. Eu estou montando já o meu show, né, os meus empresários aí já estão conversando para a gente começar aí as torneias. Eu quero fazer muitos shows ainda aqui no Brasil. E, pô, estão todos convidados aí. Quero muito ver o Mano no show aí. Vou botar ali no palco também, quando eu tocar Reminal. Vai ser bacana. Não, é muito lindo. E a previsão para divulgar Passeio? Porque você lançou agora, dia 8 de julho, e está dando entrevistas, está divulgando. Mas tem alguma expectativa de show também? Tem alguma coisa relacionada especificamente para esse novo clipe? Putz, a gente está agora nessa fase ainda do álbum, né? Passeio é a segunda música do meu álbum, que é um projeto de 12 músicas. Então, eu estou aí gravando agora, nesses próximos dias vou gravar mais dois clipes desse projeto. As pessoas conhecem muito a minha voz do inglês. Agora, eu estou aqui no Brasil passando um tempo, eu estou fazendo mais músicas em português. Então, o álbum vai ter metade músicas em português, metade músicas em inglês. E aí, enfim, quando as coisas começarem a voltar aqui no Brasil, a gente já vai voltar com shows. Eu também tenho um mercado internacional, nos Estados Unidos, na Europa, que eu vou voltar a fazer shows por lá também. E voltar a fazer minhas músicas em inglês nesse momento aí. Então, para as pessoas que são fãs aí de Hear Me Now também, né? Então, enfim, tem muita coisa nova, muita novidade. Quando passar, com certeza, fiquem ligados aí. Depois, seguem nas redes para ver quando eu vou passar na sua cidade, que vai ter bastante show por aí. Preciso te fazer uma pergunta. A gente, claro, vai encerrar o nosso encontro de hoje com o Hear Me Now, no clipe bacana que você mandou para a gente. Mas arriscaria uma capelinha? Ou é pedir demais uma hora dessa da manhã? É? Eu estou com o violão aqui só para me dar uma guiada, mas eu vou mandar um Hear Me Now aqui. Vamos ver. Vamos lá. Tchau. Ô, Ziba, não está legal no ar. A minha produção está dizendo aqui que, infelizmente, não está legal no ar. Então, olha aqui, eu vou deixar para exibir o clipe, porque uma música dessa não pode ser estragada, né? Muito menos ele ao vivo, cantando de uma forma que você não escute bem, não é bom. Para fechar, quero te pedir uma mensagem, porque em função da nossa entrevista, desde que começou o nosso encontro de hoje, eu estou provocando o nosso telespectador a falar da vida agora. Porque você falou muito sobre isso quando a gente conversou ontem sobre passeio, a conversa com o seu avô. Rapidamente, uma mensagem para quem está nos ouvindo. Uma mensagem? Putz, a gente só está aqui a passeio. Acho que eu vou falar mais do mesmo, mas é simples, né? A gente tem que... A gente está aqui há pouco tempo, né? A gente vai ficar pouco tempo nessa vida, então vamos... Para que perder tempo com bobagens? Vamos sempre olhar as coisas da forma mais bonita possível, né? Olhar sempre o copo meio cheio e não meio vazio. E é isso, acho que está passando já a pandemia. A gente teve aí um período muito chato, mas que agora vamos voltar com tudo e vamos voltar otimista aí, que vai dar tudo certo. Vamos voltar com tudo, vamos voltar passeando por essa vida. Coisa boa, ó. Beijo no seu coração. Obrigada por estar com a gente no dia de hoje. Um ótimo dia, um ótimo final de semana e até uma próxima oportunidade. Claro, a gente vai encerrar com o Rio Aminal aqui nesse nosso encontro de hoje para levar essa energia positiva para quem nos acompanha. Obrigada, Ziba. Um beijo. Até a próxima. Obrigado a você. Valeu, gente. Coisa boa. É assim que a gente vai encerrando o nosso encontro de hoje. Te agradecendo a audiência durante toda essa semana.